E a Polícia Civil deflagrou nas primeiras horas de hoje a Operação Gênese, que é coordenada pela Divisão de Captura. Já foram presas 15 pessoas acusadas de vários crimes, como tráfico de drogas, homicídios, roubos. Nós vamos conversar agora por telefone com o Delegado Ilami Moraes, que é coordenador da DICAP, a Divisão de Captura do Piauí. Está acompanhando de perto o cumprimento dos mandados, muitos deles na cidade de Parnaíba. Bom dia, Delegado. Bom dia, bom dia a todos. Só atualizando, são até agora 17 pessoas presas, sendo 15 em Parnaíba e duas pessoas presas no estado de São Paulo. Delegado, essas pessoas, como eu dizia, são acusadas de vários tipos de crime. Exatamente. Nós escolhemos aqueles crimes que afetam mais a sociedade, crimes adiondos, como tráfico de drogas, como estupro, homicídio. Então, são crimes bastante violentos. Que a gente resolveu, então, fazer essa primeira operação, voando aqui no litoral piauiense, tirando do seu de sociedade essas pessoas que se encontravam há muito tempo foragidas da justiça. Essa investigação demorou muito tempo, Delegado? A de casa, ela tem uma diferenciação de outras delegacias. Porque enquanto as outras delegacias especializadas investigam um fato, maturar o crime e ser o autor, na divisão de capturas, não. Nós investigamos para localizar o autor e prender. Ou seja, o autor do crime já está identificado. Nós apenas investigamos para localização, prender e apresentar a justiça, né? E essa investigação, para ser realizada aqui em Parnaíba, nós passamos, já estamos aqui há mais de cinco dias, no litoral, fazendo levantamento dos autos. Como era um montante muito grande, nós solicitamos apoio. Nós temos aqui vários órgãos da Segurança Pública. Nós temos a Força Tareja da Segurança Pública, que está nos auxiliando. Nós temos a Delegacia Regional de Parnaíba, que também participou. Temos, através do Delegado Aquino, através do Delegado Igor, através do Delegado de Luiz Corrêa. Nós temos aqui a Delegada Laura, do 24º Distrito, que está nos auxiliando. Nós temos aqui também o Eduardo, o Delegado Gustavo Junco, do GREC, que também está nos auxiliando. Então, para poder realizar uma operação gigante dessa, era necessário aqui a união de esportes de vários segmentos de Segurança Pública. E foi o que ocorreu. Delegado Ilami Moraes, que é da Divisão de Capturas. Obrigada, Delegado, pelas informações. A gente está aguardando as fotos, Delegado, para, inclusive, ver se algumas vítimas identificam essas pessoas presas por outros crimes. Está bom? Esses crimes são bastante graves e nós iremos apresentar esses presos à sociedade após o termo da operação. Porque eles praticaram esses crimes bastante violentos e, com certeza, praticaram outros crimes. Para que as pessoas possam ver quem são esses criminosos e identificaram outros delitos e eles possam responder também por esses delitos. Está certo, Delegado. Muito obrigada pela participação ao vivo aqui no Notícia da Manhã. Um bom dia para o senhor. Obrigada.